Eles têm várias idades, mas um amor em comum, o cantor Roberto Carlos. Os fãs do Rei contam um pouco de sua admiração, histórias e até momentos que viveram bem pertinho do ídolo. A gente tinha namorado, mas quando nós descobrimos o Roberto, começamos o programa dele, aí começaram a falar, ele ou o Roberto, aí eu falei, não, nós ficamos com o Roberto. Achei muito bonito, aí comentei com minhas irmãs, aí falei para o meu pai no domingo seguinte, se eu podia ir, ele falou, pode. Quando ele chegou, elas fizeram aquela zoeira, ele veio para o nosso lado, aí cumprimentou a gente, aí sentamos ali juntos. Nós fomos pegos de surpresa, a grande maioria que estava aqui, e foi assim, quando todos nós podemos ter o contato praticamente bem próximo, bem perto dele, é mais interessante ainda, é mais emocionante ainda, de poder ouvir o Roberto no local sagrado para a gente, que é o santuário, e lembrar da minha infância aqui no lugar, porque eu sou daqui. Meu pai tinha os discos de vinil e eu sempre escutava, me identificava muito com a voz dele, achava muito bonita. Quando eu entrava na casa, eu sentia como se fosse a casa dos meus avós, assim, é uma casa bem acolhedora, eu me sentia muito bem lá. Eu gostava muito do piano. Seja qual for a história com o cantor, eles aguardam viver muitas emoções no show de aniversário de 82 anos do rei, em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, nessa quarta-feira. Obrigado! Obrigado, obrigado! Aham!